Michael Jackson ficou praticamente 3 minutos imóvel no palco antes de começar o show. Com um show de iluminação, bombas explodindo a todo momento e uma super produção, o show ficou marcado na história de todo mundo. Coreografia perfeita, um sincronismo total com os bailarinos. Michael mostrou mais uma vez que é um mega, um super. Dale, Michael! São imagens como essas que você está conferindo agora no Momento Livre do Cliptonita que vão marcar essa super turnê de Michael Jackson aqui para São Paulo. O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL ZYB 851, Fundação Padre Antieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. A física e a fisiologia esportiva em show de ciência. Amanhã, 8h20 da manhã, assista agora o especial Mário São Paulo de Andrade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL